Segunda sessão fixa teses sobre contratos bancários em repetitivo que atinge quase 400 mil ações. Para a segunda sessão do STJ, é abusiva a cláusula que prevê ressarcimento de serviço prestado por terceiros se não estiver especificado em contrato bancário. Também passa a ser abusiva a cláusula que obriga o consumidor a ressarcir a comissão do correspondente bancário em contratos celebrados a partir de 25 de fevereiro de 2011. A data marca o início da vigência de uma resolução do Banco Central a respeito do assunto. No mesmo julgamento, a segunda sessão estabeleceu a validade de duas situações. A tarifa de avaliação do bem dado em garantia e a cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com registro de contrato. As questões fazem parte do tema 958 do Rito dos Repetitivos do STJ. Esse sistema de julgamento estabelece a aplicação do entendimento dos ministros às ações que abordam as mesmas questões nas instâncias ordinárias. No caso dessa decisão da segunda sessão, mais de 395 mil ações que estavam suspensas poderão ser retomadas e deverão ser resolvidas de acordo com as teses estabelecidas. O relator dos recursos repetitivos, o ministro Paulo de Tarso Sanseverino, destacou que a análise das controvérsias jurídicas se restringe aos contratos bancários firmados no âmbito das relações de consumo, com instituições financeiras ou equivalentes.